Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal e hoje mais uma resenha aqui sobre a minha experiência com esse smartwatch aqui da Lenovo que foi mandado para mim pela Gbest e vou falar para você a minha opinião sobre o que eu achei dessa smartwatch. Vem comigo! Galera, só para começar essa smartwatch aqui ela é recarregável, você vai precisar utilizar o seu carregador do seu celular, apenas aquela tomadazinha, você vai precisar conectar. Para você poder carregar essa smartwatch é bem fácil, como você pode perceber ele tem um botãozinho aqui, o lado aqui tem um botãozinho é onde você deve desconectar ou desmembrar aqui a pulseira para poder fazer o seu carregamento. Você desmembra aqui, soltou, você vai ter a entrada aqui USB, você simplesmente vai conectar no seu carregador ali e você vai conseguir carregar. O tempo de carregamento é muito rápido, 15 minutinhos você já consegue carregar ela 100% e eu consigo ficar até 7 a 8 dias aí. A pulseira dele é regulável, você pode estar regulando aqui várias medidas, bem legal mesmo. Ele tem um certificado, algumas informações aqui embaixo. E vamos lá! Quais são as funções que esse smartwatch aqui tem? Vamos lá! ele marcar, ele marca a hora e a data, os passos que você dá, ele marca tudo direitinho aqui, o quilômetro, o andado e a caloria que você gastou durante a sua atividade. Lembrando que essa smartwatch aqui, você pode parear ela também com o seu celular. Tem um aplicativo específico para você trabalhar com essa smartband. E o bom dessa smartband é que você não precisa estar com o celular por perto para poder estar utilizando ela. Ela funciona tanto com celular ou sem o celular. Com o celular é porque você consegue organizar tudo direitinho, que você andou em um dia e aí você consegue agendar tudo direitinho pelo aplicativo. Porém, aqui não, ele vai acumulando, vai acumulando. Chega uma hora que você vai e reseta a quilometragem para poder voltar do zero. Valeu? Então, se você quiser utilizar o aplicativo, você instala o aplicativo e aí tudo que for marcando aqui vai sendo organizado ali no aplicativo por dia. E aí você vai saber exatamente quanto você andou, quanto de calorias você gastou por dia. É um smartwatch bem legal mesmo. Vou estar deixando o link aí dessa smartwatch aí na descrição do vídeo, se caso você queira adquirir. E eu digo, vale muito a pena. Um ano de uso é a prova d'água. Toma um banho com ela. Não tive problema algum. Valeu, pessoal. Então, espero que você goste. Fica com Deus. Fui.